Já estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira, agora faltam 16 minutos para as 7 horas da noite, vou passar para vocês alguns toques culturais. Hoje tem show do rapper, cantor e compositor crioulo no Bar Opinião. O show desta quarta é uma sessão extra, porque a princípio ele só faria o show de amanhã, quinta-feira, dia 22, mas a procura foi tanta que a produção do Opinião abriu a sessão extra de hoje, então, portanto, hoje e amanhã tem crioulo lá no Bar Opinião. E amanhã tem projeto Ocidente Acústico, tem os The Dharma Lovers rebobinando o tempo lá no Bar Ocidente. E também amanhã acontece mais uma edição mensal do Música Autoral Vaia, lá no Teatro de Arena, às 8 horas da noite, show com Borboleta Ruiva e Diego Silva. Nesse mês de maio, o Radar está comemorando 22 anos e a gente está trazendo apresentadores e artistas que fizeram parte da história aqui do programa Radar. Hoje a gente está recebendo o Tonho Croco e a gente confere agora uma música que faz parte do disco Abre Alas, disco solo do Tonho Croco, lançado em 2010. A gente curte agora a Abre Alas e depois a gente volta batendo mais um papo com o Tonho Croco. Confere aí. Esse é o clipe do Tonho Croco. Tonho, a gente falou aí no primeiro bloco, né, sobre Ultraman, tua banda aí que tu iniciou. E também do The Fala, né, tuas participações aqui. Mas lá no meio dos anos 90, tu também teve outras bandas, né, cara, Black Master, no momento onde não tinha muitas bandas de cover naquele momento. Assim, as bandas de cover sempre tiveram, né, as bandas de baile, né. Mas naquele momento na cidade não estava se fazendo muito em casa noturna, né, o repertório que vocês se propuseram a fazer, né. Iniciou aí com a Black Master, teve Casa da Sogra, Brazilian Sound Machine, foram vários projetos também, né, Tonho? E sempre essa linha de repertório, né. Como tu falou, sempre teve banda de baile, teve... Naquela época as bandas, assim, tocavam mais covers, assim, de rock'n'roll. E o interior do estado também, o mercado, sempre foi mais pro lado do rock'n'roll, né, do rock gaúcho e tal. E a gente veio com uma proposta, assim, cara, vamos fazer a Black Master. Basicamente começou com isso, vamos tocar Tim Maia, Ed Motta, Jorge Ben. Depois a gente começou a tocar outras coisas, assim, disco music. Certo. E depois, logo em seguida, veio também o tributo a Tim Maia, como a gente já tocava as músicas, né, do Tim Maia. Então o projeto voltou a... ele nunca deixou de existir, né. Eu voltei pra banda no ano passado, então, além da Ultraman e do meu trabalho solo, tenho feito também com o tributo a Tim Maia, vários shows. Então é um momento muito bom na banda. Mas eu me lembro bem clássico, assim, inclusive os nossos vídeos que mais tem acesso. São os vídeos aqui da Brazilian Sal Machine, da Casa da Sogra, que também é um tipo de repertório mais afro-brasileiro. A Brasília não fazia mais coisas como Black Hill, a gente fazia Tony Bizarro, né, Lady Zoo, Luiz Wagner. E a Casa da Sogra, apesar de ser mais pro samba rock, Bebeto, Jorge Ben, a gente também fazia músicas próprias. Isso acabou influenciando um pouco depois o Ultraman, esse repertório, e o teu repertório solo, né, quando tu lançou o disco lá do Brilhante da Lua em 2010. Provavelmente esse período acabou influenciando a composição desse disco, Toninho. Ah, com certeza. Tu pode ver que no primeiro disco da Ultraman não tinha muito. Claro, sempre teve dois percussionistas na banda, então a coisa do Batu que sempre teve presente, o ritmo, né. É uma coisa brasileira, na verdade. O ritmo sempre fala mais que a melodia, que a harmonia. Em alguns casos, isso ficou cada vez mais forte. Quando eu tive, assim, o pessoal do Pagode do Arinha, que costumo sempre lembrar que eles que mostraram, Luiz Wagner, Bedeu, Pau Brasil, essa galera que a gente realmente não conhecia. E foi tão forte essa influência que eu acabei, de algum jeito, levando isso pra banda e foi uma empatia, assim. A gente, quando eu mostrei Grama Verde, o pessoal, o pessoal, cara, isso nem parece coisa gaúcha, brasileira. Inclusive, a versão de vocês, no momento, ficou bem conhecida. Pessoas, às vezes, nem conheciam a versão do Bedeu, né, e do Pau Brasil. Acabaram conhecendo e também resgatando, depois, o trabalho do próprio Bedeu, do Luiz Wagner, também, né, com a participação do Luiz Wagner, também, na Ultraman. Isso, é, a gente gravou coisa boa, né? Coisa boa, ele fez a letra. A própria gravação original, lá, dos anos 60, 70, do Grama Verde, é ele que produziu, tocou a guitarra. E isso acontece direto, o pessoal, pô, legal aquela música de vocês, né, o Grama Verde. Não é nossa, né, esses três compositores, Alexandre, o Leleco Teles e o Bedeu. Mas isso é bacana, também, porque acaba gerando uma conversa, gerando um assunto que as pessoas acabam indo atrás do original. Claro, procurando, né? Exato. Então, a gente tá com o tempo estourado, porque eu sei que a gente poderia conversar aqui, dois, três programas, aí, porque são muitos projetos musicais que você já tem envolvido, né, cara? Quero agradecer a tua presença no Radar de hoje, vou te pedir pra tocar mais um som. E, antes, uma pergunta rapidinho, quando é que sai o próximo disco, já que saiu em 2010, o teu primeiro disco só, já tá preparando o disco? Tô, tá demorando, mas é porque estamos fazendo com carinho. Ainda tô na fase de repertório, provavelmente, vou tentar gravar ainda esse ano, se sair agora o 2015, o meu segundo disco, ainda é lucro. Legal. E o Tonho Croco, depois do programa aqui, vai em casa descansar um pouquinho, nove horas, tem show no Bar do Marinho. É, já vou direto, ó. Confere aí, tá na tela já, o Bar do Marinho, que fica ali na Cidade Baixa, na rua Otávio Correira. Valeu, Tonho. Valeu, muito obrigado. Boa sorte nos projetos aí, bom show hoje, cara. Feliz aniversário, 22 anos do Radar, aí, do P.A., do Mício, toda a equipe aqui, essa rapaziada aí da câmera, do áudio, todos os apresentadores que passaram aqui, aqui é realmente a nossa casa, aqui a gente pode divulgar o nosso trabalho, e não só o meu trabalho, mas de todo mundo, inclusive, gostaria de mandar um abraço lá pras P.A.s, e pela liberdade que vocês deram pra elas aí. Valeu. Não, 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 não. O lado brilhante da lua tem uma vista privilegiada para o mar. O lado brilhante da lua é um satélite celeste, lua cheia vai brilhar. É um satélite celeste, lua cheia vai brilhar. O lado brilhante da lua é um satélite celeste, lua cheia vai brilhar. Fora de óbita, o lado brilhante da lua é um satélite celeste, lua cheia vai brilhar. O lado brilhante da lua é um satélite celeste, lua cheia vai brilhar. O lado brilhante da lua é um satélite celeste, lua cheia vai brilhar. O lado brilhante da lua é um satélite celeste, lua cheia vai brilhar. O outro brilhante da lua é um satélite celeste, lua cheia vai brilhar. O outro brilhante da lua é um satélite celeste, lua cheia vai brilhar. Dia 13 eles vão estar se apresentando lá em Gramado, valeu? Até mais!